Um depoimento marcado por contradições. O principal investigado pelo desaparecimento da menina Vitória Gabriele apresentou várias versões. O Júlio chegou em determinado momento, ele chegou a ter 5, 6, até 8 versões da mesma situação. É um indivíduo confuso, é um indivíduo controverso, psicologicamente chora. A esposa diz uma coisa e ele diz outra, da questão da noite. Ele fala que ele chegou em casa e foi dormir. A esposa fala que ele não dormiu em casa. Quando a gente fala em linha de investigação, ela tem várias. Hoje a linha principal é essa linha do Júlio. Agora, se ela não se confirmar, a gente vai partir para outro campo, com certeza. Em um dos depoimentos, Júlio César confessou ter visto a menina. Ele estava no carro, junto com o casal, que seria responsável pelo rapto. A polícia pediu a quebra de sigilo telefônico do casal e verificou que nem o homem, nem a mulher, estiveram aqui em Arassariguama no dia do desaparecimento de Vitória. A perícia feita no carro deles não apontou nenhum indício da participação dos dois no sumiço da estudante. Além de negar toda a participação, as informações que eles forneceram e que os policiais checaram a respeito de onde estavam, onde estava o carro, o que aconteceu com o carro, elas são por hora verídicas. Então, daí o motivo deles não serem, não estarem incluídos nesse pedido de prisão. Porém, eles continuam à disposição. O advogado se comprometeu e, assim que for necessário, apresentá-los aqui até, eventualmente, para novas dirigências e novos interrogatórios. O alvo dos criminosos seria uma adolescente da família de um usuário de drogas em dívida com tráfico. Vitória, que tem o mesmo nome e estuda na mesma escola, teria sido confundida e levada por engano. Na verdade, nem se confirmou essa questão, né? É uma menina comum, uma menina normal, que mora próximo lá também, que tem um irmão que sequer é usuário de drogas. Então, é isso que a gente quer confirmar. A polícia pediu a prisão temporária de Júlio César e aguarda a decisão da justiça. Mais de 60 pessoas foram ouvidas. E os investigadores estão atrás de novas pistas para tentar desvendar o mistério. A família teme muito de se cair no esquecimento, né? De se virar uma estatística. A gente fechou um compromisso com eles que isso não vai acontecer.